Vocês sabem lá que tormento é viver sem esperança Omar Loyola Pereira nasceu e cresceu numa família que falava sempre português em casa. Quando começou a cantar, naturalmente começou a cantar em português. Hoje canta também em inglês e com caninho, mas o português continua a ter destaque. Em vez de meu, vocês sabem lá. A família paterna, a família materna, sempre fui português na casa. A gente aprendeu inglês na escola e sempre viemos a falar inglês a partir de 7 anos. Por acaso, nunca aprendi português. Quer dizer, não aprendi formalmente, porque quando tive a oportunidade, eu fui aprender francês. A música apareceu na minha vida em forma de uma viola apresentada pelo meu padrinho. A idade de 7 anos. 21 de novembro de 1982. Ainda me lembro. Eu sempre gostei imenso da música portuguesa. Mas 15 anos da minha vida, passei na Austrália. Vivi na Austrália. Mas na Austrália também, cantava nos clubes portugueses. Omar goes a long way back when we were in school. In fact, I had, we were not in school together, but it was those days when I, he had put up a concert together with his college mates, school mates, sorry. That's where I knew who Omar was. And then, many years later, I happened to marry his sister. And that's how we teamed up. The good luck was that Omar decided to come back to his roots to Goa, so, and then music was his passion. So we decided that we do something together. We'll keep it very raw, keep it very simple. And that's how we got two guitars, and we clicked. Eu gosto imenso de música de Rui Veloso. Há certas coisas, como Chico Fininho, Não há estrelas no céu, há um brilho dental. Eu estava num duo, e o outro que cantava comigo era português. Ele é que, pronto, tocou-me umas músicas de Rui Veloso, e foi assim que comecei a cantar música de Rui Veloso. In fact, our own, the mother tongue, Konkani, is something that we're looking at. And the uniqueness about the duo is that Omar adds a flavor of Portuguese too. So, maybe things will happen, and if it goes as planned, or as it has been decided, maybe we will have an album or two. Are you guys kind of a new? Thank you. Obrigado.